bradesco cartões compare os cartões aqui foram encontrados 11 cartões bradesco genuíno e nós estou na página um barra três então são três páginas que pra gente olhar de cartões que dá no total de 11 cartões vamos ver se a gente consegue ver todas as particularidades de todos os cartões benefícios e anuidade desses cartões vamos começar aqui pelo o like bom o like a anuidade dele seria serenal é de 12 de 50 reais totalizando 600 reais nesta data está essa esse nessa data significa que isso poderá mudar então nessa data que o gravar nesse vídeo é isso aqui é 12 50 reais pode ser mais ou pode ser menos tomara que seja menos é mais dificilmente é menos vamos lá é pontuação por dólar gasto ele não tem ok é pontuação por é isso aqui no brasil e no exterior também não tem mas ele tem o cashback então ele tem cashback o like e aqui não fala qual é o valor do cashback qual é a porcentagem do cashback mas vamos lá mas ele tem a escolha o pacote de benefícios se ele tem escolha de pacote você pode escolher benefícios como pontuação cashback você pode fazer essa escolha pagamento por aproximação com o celular ou seja nfc ele tem pagamento por aproximação do cartão que é o contactless ele tem também e aí ele não tenha é o cartão bradesco cartões longe que é o sala vip do bradesco não tem sala vip também não tem tem concierge é concierge aqui tá é balela não né é 50% de conto cinema que ele tem programa vamos lá programa menu 15% de desconto então ele tem garantia estendida é benefícios em hotel de luxo ele tem seria o visa luxury hotel collection então ele tem é isso aí aqui vamos lá seguro viagem gratuito tem bom aqui não tem uma caninha aqui é só proteção de perda de roupa de bagagem é seguro proteção de compras e no teatro aqui é o like ok agora vamos ver o neo o neo o bradesco neo visa platino ele é o seguinte você tá vendo aqui eu peço agora se você clicar aqui é você vai pedir esse cada um você é pedir especificamente cada um ok não é aleatoriamente você clicar aqui aqui então será aprovado no like e aqui consequentemente vamos lá o neo ele é o nesse caso o mais barato da anuidade e pode ser sem anuidade desde que você gaste r$ 100 é livre de anuidade a usar a partir de r$ 100 todo mês usando r$ 100 você não vai pagar nada agora não usando você vai pagar r$ 30 que dá 360 em um ano você não usar r$ 100 vai pagar 360 no entanto r$ 100 muita gente usa r$ 100 né usar os r$ 100 ficou livre da anuidade e vamos ver então é qual é os benefícios que ele dá não tem nivelo é não tem pontuação por dólar gasto nem no brasil e nem no exterior não tem cashback é não pode escolher pacote de benefício mas tem pagamento por aproximação do celular tem também é o cartão que é contactless vamos descer mais aqui é o sala vip não tem concierge ele tem é garantia estendida original tem e também tem o desconto aqui no benefício no hotel luxor hotel e não sei onde fica esse hotel vamos lá é proteção de perda e rouba não tem segurança de compra tenta aqui e desconto teatro todos eles têm bom então nesse caso é o neo tá ganhando do like sobre anuidade ele só não tem cashback mas não sei aqui não fala qual é a quantidade de cashback agora vamos ver o elo mais a bandeira elo ela pertence ao bradesco bradesco é um dos donos não são três bancos bradesco do brasil caixa econômica federal então lá bradesco elo mais e aí o seguinte ele tem 12 de 35 reais e 35 centavos menos do que o like que dá total de 424 reais e 20 nesta data vamos lá conversação ele tem nivelo aqui é pontuação por dólar gasta no brasil ele tem um ponto e por dólar gasta no exterior e também tem um ponto é também pode escolher pacote de benefícios ok beleza show de bola é programa de aprovação de celular de pagamento e então nesse caso aqui ele tem nfc mas já não tem o contato está vendo é aproximação com o cartão ele não tem conta pelo menos aqui está em cinza então ele não tem é de ser mais aqui ele não tem sala vip não tem concierge é mas tem desconto no cinema que não tem é grande estendida não tem benefício no hotel num não tem tem transfer aeroporto é mas a assistência automóvel ele tem assistência essencial ele tem é esse aqui desconto no terra do bradesco como todos eles têm agora vamos no américa express green o green ele é o de entrada do américa express então se ele está 12 aqui de 47 imagina o pátio né imagina o outros mas vamos lá que deve estar aqui dentro dessa página que nós vamos ver agora olha só galera é o seguinte o green ele tá 12 de 47 40 então dá 568 reais 80 nesta data e ele tem é um ponto nesse caso ele tem e vê-lo o que que olha e vê-lo ele tem um ponto a cada dólar gasto no brasil também tem um ponto a cada dólar gasto no exterior ele tem ele não tem é escolha de pacote de benefício tem pagamento por aproximação no celular mas não tem pagamento por aproximação no cartão que seria o contactless bradesco cartões longe não tem sala vip também não tem concierge não tem esse aqui desconto todos têm 15% desconto no programa menu que não sei que que é isso é seguro gratuito ele tem o do hotel ele não tem seguro gratuito ele tem o do é transfer aeroporto nenhum deles tem assistência automóvel também não tem residencial não tem segura proteção de compra também não tem desconto no teatro bradesco tem todos eles bom galera vamos ver aqui então o a outra página 23 aqui já é mais os cartões de elite é vamos lá de elite anuidade 12 de 92 reais e 83 centavos no infiniti 1114 nesta data em um ano mas em compensação não entende vê-lo é tem dois pontos a cada dólar gasto no brasil também dois pontos a cada dólar gasto no exterior não tem cashback não tem escolha de pacote benefício tem o boa aproximação todos os dois e aí não tem longe é baleza cartões longe tem sala vip quatro acessos por ano ao visa aeroport company é concierge 50% bom então tudo isso aqui tem todo esse aqui tem menos transe assistência automóvel é proteção de bagagem e segura proteção de compra e também desconto teatro então vamos lá tudo isso aqui tem o infiniti agora vamos no nenki o nenki é o seguinte ele está mais caro do que o infiniti o nenki tem 12 e 109 e 10 totalizando 1.309 nesta data então ele tem é é viveu e tem 1,8 ponto de cada dólar gasto ou seja o livro vai dar 1,8 ponto a cada dólar gasto no brasil e 2,5 ponto é no exterior tem a escolha de benefício tem aproximação no celular mas não tem como aproximação no cartão é tem aqui ó já tem brasil cartão de longe sala vip acesso gratuito ó sala vip acesso gratuito quando é assim significa que é é infinito ou seja não tem apenas quatro acessos igual tem no visa infiniti então são infinito quantas vezes você puder entrar quiser entrar pode entrar então acesso gratuito concierge tem esse aqui também cinemark e tem esse tudo isso aqui tem ok agora vamos no platino card do america express card vamos lá na a anuidade dele que é 12 e 145 reais 80 dando 1.749 e 60 caríssimo mas aí tem e ver 2,2 pontos é cada dólar gasto no brasil 3 ponto cada dólar gasto no exterior não tem escolha de benefício tem por aproximação nfc mas não tem por cartão tem longe do cartões é bradesco tudo certo acesso gratuito também na sala vip é consierge cinemark e tem todos esses outros aqui menos esse daqui que é o transferro acho que nem nenhum deles tem também não tem automóveis não tem retincial mas tem é seguro bagagem ok vamos lá agora no é esse daqui já é o bradesco visa signature o signature ele tem 12 56 agora também mais barato né 12,56, mesmo assim é caro Mas vamos lá, 678 por mês Vamos lá galera aqui, ele tem Nivelo, tem um ponto a cada dólar gasto No Brasil, também um ponto a cada dólar Gasto no exterior Vamos lá aqui, tem pagamento por aproximação Com o celular, tem aqui, beleza Esse daqui não tem Sala VIP não tem, com Sérgio sim Tudo isso aqui tem Então vamos lá, vamos ver Esse é o Signature que eu acho caríssimo 12,56 Por ter apenas nivelo e a cada ponto Cada dólar gasta um ponto Tanto no Brasil quanto no exterior Mas aí não tem cashback, nenhum deles tem Só lá na primeira página, que é o like Bom, vamos lá, aqui o 3 de 3 Aqui já é o Elo Graffiti O America Express Gold E o Bradesco Visa Platinum Bom, esse daqui é o seguinte, ele tem Todos eles tem nivelo, que aí vamos falar todos eles Aqui ó, primeiramente Anuidade, 12 de 51 No Graffiti 12 de 62 No Gold Ah, eu achei legal Eu não achei tão caro assim É caro, realmente é de nível Mas não tão caro Para ser um America Express Card Mas é um Gold Do America Express Card Gold Card Mas vamos lá galera E esse daqui é 12 de 45 Eu estou acelerando aqui para poder ficar rápido o vídeo 12 de 45 Então dá 540 reais nessa data Mas aí tem Livelo Este daqui tem 1 ponto a cada dólar no Brasil Este tem 1,5 ponto a cada dólar gasto no Brasil Este 1 ponto Esse 2 pontos a cada dólar gasto no exterior Que é o Graffiti 1,8 ponto no exterior Que é o America Gold E 1 ponto no exterior Que é o Pratino Ok Não tem cashback Escolhe seu pacote de benefício Aqui tem como escolher o pacote de benefício Pagamento por opção no celular No cartão Esses dois aqui não tem Somente o Pratino Então nesse caso aqui O Elo E o America Express Não tem contactless Nem esse e nem esse tem contactless Ok Vamos lá Sala VIP Acesso mediante pagamento Então nesse caso Tem que pagar Não é gratuito O Graffiti Não dá gratuidade na sala VIP Tem que pagar Ok Os outros dois não tem Conceje somente esses dois Cinemark todos os três Garantia estendida Só este Não Esse aqui não tem Os dois tem Menos o America Segura e viagem gratuito Os três tem Assistência automóvel Somente esse Residencial Somente este Proteção para perda ou roubo de bagagem Nenhum deles tem Seguro proteção de compras Os dois tem Menos o America E o restante todo tem Bom Então tá aí galera Esses são os cartões O que eu vou fazer para você Se você quiser um desses cartões de Bradesco Eu vou deixar esse link aqui Que vocês estão vendo aqui Esse link aqui Eu vou deixar para vocês Lá na descrição Ok É só vocês clicar Escolher qual cartão e pedir Valeu Um abraço E boa sorte